Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Jesus Mosquera e o STJ Notícias está no ar. Dono da rede de farmácias PagMenos é condenado a nove anos e dois meses de reclusão. Você vai ver a minha entrevista com a advogada Catarina Cata Preta, que respondeu as principais perguntas enviadas pelas redes sociais do Tribunal sobre atraso na entrega de imóveis. E ainda, segunda jornada de direito processual civil reuniu durante dois dias juristas e ministros de todo o país. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ Notícias começa com uma decisão do ministro do STJ, Félix Fischer. Francisco Deusmar de Queiroz, dono da rede de farmácias PagMenos, teve a prisão determinada por crimes contra o sistema financeiro. A decisão suspendeu os efeitos da liminar concedida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região para libertar o empresário. Francisco Deusmar de Queiroz, fundador da rede de farmácias PagMenos, foi condenado por obter lucro indevido na compra e venda de ações. Por conta disso, o empresário foi preso após a decisão de segunda instância. Ele recorreu ao STJ e alegou que não poderia ser preso provisoriamente porque ainda poderia recorrer. Mas o ministro Félix Fischer, relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, disse que a quinta turma do tribunal já julgou todos os recursos possíveis do réu na corte e que o cumprimento provisório da pena não contraria a Constituição. O empresário vai cumprir pena de nove anos e dois meses de reclusão, além de 250 dias multa. Superior Tribunal de Justiça decidiu pela possibilidade de execução contra devedor já falecido. A ação anterior ao falecimento pode ser emendada para a inclusão do espólio. No caso analisado, após o oficial de justiça confirmar que o devedor havia falecido em 2007, o juiz de primeira instância determinou a suspensão do processo para a habilitação dos sucessores mediante o ingresso com ação autônoma de habilitação. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, que entendeu ser imprescindível suspender a execução até a habilitação do espólio ou dos sucessores. No STJ, a relatora da terceira turma, a ministra Nancy Andrigue, destacou que a ação de inventário ainda não havia sido ajuizada à época do início da execução. Ela explicou que, nesses casos, cabe ao administrador provisório gerenciar a herança e ainda a representação judicial do espólio. Por isso, ela permitiu que o credor emende a petição inicial para regularizar o polo passivo. Superior Tribunal de Justiça negou o recurso da gravadora Universal Music do Brasil, que impedia a suspensão da campanha publicitária que parodiava a música Garota de Ipanema. Para os ministros da terceira turma, impedir o uso de paródias em campanhas publicitárias de uso comercial inibiria a liberdade de criação. Um recurso usado com frequência por publicitários, a paródia é uma releitura cômica de alguma obra já existente a partir de uma nova interpretação. A paródia é um recurso que, desde o início da publicidade, a gente usa justamente para trabalhar com essa coisa da releitura, do reconhecimento, usar de uma obra que já tenha um conhecimento amplo, justamente para a gente ter um recall, para as pessoas se identificarem com aquilo e, a partir daquilo, a gente faz uma modificação, uma nova abordagem do tema. Tanto obras musicais como audiovisuais ou literárias podem ser parodiadas. No Brasil, a Lei de Direitos Autorais estabelece algumas regras a serem seguidas para que a paródia possa ser utilizada, como referência à obra original, no sentido de diferenciar a releitura. A paródia também não pode sugerir descrédito ou diminuir o valor e importância da obra original. Quando você se utiliza de um recurso estético desse como a paródia, você tem que entender, tem um limite do bom senso de como utilizar aquilo. O grande lance é a gente usa, mas como utilizar isso, aí vai depender muito do bom senso e, obviamente, a gente faz testes com a criação. A gente não é uma coisa que sai da nossa cabeça e vai direto para o ar. Recentemente, o STJ julgou o recurso especial da gravadora Universal Music do Brasil, que pedia a retirada de propaganda de uma empresa do ramo alimentício que parodiava a música Garota de Ipanema, dizendo, olha que couve mais linda, mas cheia de graça. Como detentora de 50% dos direitos patrimoniais da canção de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, a gravadora ajuizou a ação contra a empresa e a agência de publicidade, pedindo a suspensão da divulgação da peça publicitária. E também, indenização por danos morais e materiais pelo uso não autorizado da obra. No voto, o ministro relator Vilas Boas Cueva explicou que impedir o uso de paródias em peças publicitárias de uso comercial implicaria negar o caráter inventivo de uma campanha publicitária, inibindo a liberdade de criação e censurando o humor. O ministro destacou que a campanha segue as regras da lei de direitos autorais e, ainda, por terem sido veiculadas em formato impresso digital, as peças não reproduziram a melodia, fazendo apenas alusão a um dos versos que compõem a letra. A terceira turma do STJ rejeitou o recurso da gravadora por entender que o uso da paródia em campanha publicitária com fins comerciais não viola os direitos autorais da obra originária. E o STJ Notícias vai para um rápido intervalo e, na volta, você vai assistir a uma reportagem especial sobre atraso na entrega de imóveis. Eu volto em instantes. Não saia daí! O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. E o programa está de volta, com uma reportagem especial sobre atraso na entrega de imóveis. Você vai conhecer a história da Edileia, que aguarda há oito anos pela entrega da casa, e como os ministros do STJ têm julgado os processos que chegam ao tribunal. E aqui comigo no estúdio, para responder as principais dúvidas dos internautas, a advogada Catarina Cata Preta. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Antes de a gente começar esse bate-papo, eu convido a senhora, e você que está nos assistindo, acompanhar uma reportagem especial sobre o tema. Ao comprar um apartamento na planta, Edileia Nascimento foi morar na casa da mãe para não ter que pagar ao mesmo tempo o aluguel da moradia e as prestações do imóvel que ainda não havia sido entregue. Seria temporário. A construtora prometeu entregar o apartamento novo em janeiro de 2015, mas Edileia continua morando com a mãe. Na época minha filha tinha 10 anos, hoje ela já está com 17, e tinha uma com 14 que está com 21. Então elas falam assim, ah, eu nem sonho mais com isso. Então é um sonho assim que acaba que, parece que quando dói no filho, dói na gente. O meu objetivo era ter um imóvel, que eu não comprei para investimento, eu comprei para moradia mesmo. E até hoje eu estou com essa promessa. Então aí foi quando eu decidi entrar com essa ação, para ver o que pode ser feito. Atrasos nas entregas de imóveis comprados antes ou durante a construção se tornaram comuns nos últimos três anos. A constatação é do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O círculo vicioso de endividamento da população brasileira, seguramente, e também de uma oferta de crédito e imobiliária irresponsável por parte dos operadores de crédito. Os processos contra imobiliárias e construtoras se multiplicaram tanto que o Superior Tribunal de Justiça decidiu uniformizar o entendimento jurídico a ser aplicado em tribunais de todo o país. A nova jurisprudência será formada a partir da análise de dois recursos que chegaram ao STJ. Um dos recursos se refere à possibilidade de indenizar o comprador por lucros cessantes em razão da entrega do imóvel, mesmo quando o contrato já prevê alguma punição ao vendedor. Discute-se, portanto, a acumulação das duas punições. Outra questão que será resolvida na análise dos recursos aqui no STJ é se uma cláusula penal que prevê punição ao comprador pode ser invertida em desfavor de quem vendeu o imóvel. Enquanto os dois recursos não forem julgados pela segunda sessão do STJ, todos os processos relativos ao tema nas instâncias inferiores ficam paralisados. Mais de 6 mil ações estão suspensas aguardando a fixação das teses. Para embasar o futuro posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, os ministros da segunda sessão promoveram uma audiência pública com vendedores, consumidores, professores, especialistas e representantes de entidades de classe. Nós tivemos uma audiência pública que foi engrandecedora, enriquecedora, propiciando que nós pudéssemos analisar pelos diversos ângulos que a questão se apresenta e agora vamos produzir um documento, encaminhar todos os julgadores para que eles possam também ter esse mesmo material e em seguida pautaremos o julgamento do recurso já com base com todas essas informações que recebemos. É uma forma bastante democrática de fazer justiça. Em julgamento recente, o STJ decidiu que se uma cooperativa habitacional age como se fosse uma empresa, os dirigentes dela respondem como se fossem empresários. Foi o que aconteceu com a Bancop, a cooperativa habitacional dos bancários de São Paulo. Além do atraso na entrega dos imóveis, a Bancop praticou preços de mercado, buscou fins lucrativos e ainda desrespeitou o próprio estatuto. Na prática, agiu como uma empresa e não como uma cooperativa. Ao julgar recursos sobre o caso, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão da instância de origem de desconsiderar a personalidade jurídica da cooperativa. E assim como ocorre na relação de consumo, os bens dos dirigentes puderam ser usados como garantia para o ressarcimento dos prejuízos causados aos cooperados. A ação de reparação de danos também foi o caminho encontrado por Joaquim. Ele recebeu o apartamento comprado na planta dentro do prazo, mas em vez de 84 metros quadrados, tinha somente 64. A sensação foi de perda porque, vamos dizer, ele já estava praticamente vendido o apartamento, entendeu? E a pessoa que foi, né, comprou o apartamento, ela falou que se tiver os 84 metros, eu fico com o apartamento. Se for menor, eu não quero. Aí eu perdi a venda do apartamento. Para comentar esse assunto, aqui com a gente, então, a doutora Catarina Catapreta. Catapreta, doutora, como juntar as provas e ir bem embasado na hora de ingressar com uma ação de reparação de danos numa situação como essa? Olha, o principal são os documentos, o contrato de compra e venda, o prazo de entrega que deve estar previsto no contrato e as ofertas que foram feitas na planta, as promessas que foram feitas, tudo isso é muito importante porque o consumidor, ele tem uma ideia de que vai receber um apartamento de uma forma, num prazo e, às vezes, essa promessa não é cumprida. Por exemplo, eu compro o imóvel na planta, continuo morando de aluguel e vou pagando prestação e aluguel ao mesmo tempo. Acho que isso vai acontecer só durante dois anos, mas acontece durante cinco anos. Esses três anos a mais, eu posso tentar obter isso através de uma ação de reparação de danos junto à construtora? Sim, isso faz parte da indenização pelos lucros cessantes ou os danos emergentes, se houver o pagamento de aluguel, são os danos emergentes. Se houver uma expectativa de receber esses alugueles, seriam os lucros cessantes. Então, nesse caso, seria a expectativa do que ela deixou de ganhar durante esse tempo de atraso até a data de entrega das chaves. Vamos para as perguntas dos internautas? Claro. Divanete Souza de Jesus pergunta, comprei um apartamento na planta e a entrega está atrasada. Se eu parar de pagar as parcelas, fico impedida de receber o imóvel no futuro? Essa é uma excelente pergunta, é muito recorrente. Não. A resposta seria, não aconselho o consumidor a deixar de pagar as parcelas, até porque ele vai sofrer os juros, multa e vai ter que pagar para poder receber posteriormente. E se não pagar, ele provavelmente vai perder o imóvel e esse imóvel vai ser destratado e provavelmente vendido a um terceiro. Então, a recomendação é ou entrar na justiça e por meio de uma decisão judicial suspender esses pagamentos ou de forma administrativa, diretamente com a construtora tentar negociar um congelamento dessas parcelas por conta da mora da própria construtora, inclusive. Vamos para a próxima pergunta? Vamos. Essa do Vinícius Matos, de São Paulo. O consumidor que se sentir lesado no atraso da entrega do imóvel pode pedir indenização? E quando cabe indenização por danos materiais e morais? Bom, se houver atraso, cabe indenização por lucros cessantes, que são os aluguéis que esse consumidor esperava receber, ou por danos emergentes, que são os que ele pagou durante o atraso. No caso de dano moral, é um pouco subjetivo, então não é tão comum de se pedir porque há um entendimento de que é um descumprimento contratual, que em tese por si só não gera o dano moral. Agora, se houver um planejamento familiar, casamento, filhos, e, portanto, a espera desse imóvel, então, nesse caso, que deve ser analisado singularmente, pode caber dano moral. Por exemplo, no caso da Edileia, ela teve um momento em que ela chorou contando a história. Eu percebi que ela realmente está abalada com essa situação toda. É uma situação em que pode ser pedida a indenização por dano moral? Nesse caso, eu vejo que sim, por conta do contexto. O contexto ali. O contexto é muito tempo de atraso, mais de cinco anos, sete anos. Já é um investimento que você vê como se você tivesse perdido muita coisa para, enfim, não receber o imóvel. Então, nesse caso, eu imagino que essa consumidora provavelmente não sabe nem se ela vai receber esse imóvel ou quando, porque já tem muito tempo de atraso. Então, isso fere a dignidade da pessoa humana, o que realmente pode gerar dano moral. Ok, vamos para a próxima pergunta. Essa veio de Salvador, na Bahia, Renato Almeida. Bom, aí a gente está falando no caso em que não há nenhuma previsão de multa moratória em desfavor da construtora. E isso, infelizmente, é o mais comum de se ver hoje em dia. As construtoras estabelecem inúmeras cláusulas penais contra o consumidor e contra a construtora, contra a si, ela não estipula muita coisa, principalmente em relação ao atraso. Então, aí a gente pede o que se chama de inversão da cláusula penal, que é justamente o que está sendo discutido no recurso repetitivo e que a gente espera que o julgamento seja favorável ao consumidor por uma questão de equilíbrio, de paridade nas relações e realmente justiça social é o que a gente defende, pelo menos. Última pergunta enviada pela internet. Glaucia Bezerra, de Brasília. Se o proprietário não aceitar qualquer tipo de proposta da construtora e preferir rescindir o contrato, A justiça garante o reembolso do dinheiro integral ou de forma imediata, com correção monetária devida e não após o término da obra ou de forma parcelada? Essa foi uma questão que foi resolvida há pouco mais de dois anos por meio da súmula 543, que foi editada no STJ, e que ela determina que a devolução seja integral, em parcela única e imediata. Se houver um inadimplemento do consumidor, na forma de não pagamento das parcelas ou desistência do contrato, aí a devolução também é imediata, em parcela única, mas aí com uma penalidade de 15% a 20% do valor que foi pago pelo consumidor. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. E nós vamos para mais um rápido intervalo, e na volta você vai ver. Superior Tribunal de Justiça firme o entendimento de que prerrogativa de foro se restringe a fatos relacionados ao exercício da função pública e em razão dela. Não saia daí. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial, www.stj.jus.br, e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Suspensa a ação penal contra prefeito de Belo Horizonte. O Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento de que a prerrogativa de foro se restringe a atos praticados durante o exercício do cargo público e em razão dele. Alexandre Calil é acusado de não repassar ao INSS as contribuições descontadas dos empregados durante o período de 1998 a 2000, quando era administrador de uma empresa de engenharia. Em maio deste ano, o processo foi enviado à segunda sessão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, porque Alexandre Calil assumiu a Prefeitura de Belo Horizonte em 2017 e foi considerada a prerrogativa de foro por função. No STJ, a ministra Laurita Vaz considerou que o deslocamento da competência para julgamento do recurso em função de fatos anteriores ao exercício da função de prefeito vai contra a jurisprudência em vigor. A ministra lembrou que o Supremo Tribunal Federal entendeu recentemente que o foro por prerrogativa de função é restrito aos atos praticados durante o exercício do cargo público e relacionados às atribuições dele, o que não ocorreu no caso. O pedido de eliminar da defesa foi aceito e a ação penal foi suspensa até o julgamento de mérito do habeas corpus. A ação de alimentos não pode ser extinta por ausência do autor à audiência de conciliação. Para o Superior Tribunal de Justiça, o não comparecimento demonstra o seu desinteresse por conciliar, mas não pelos alimentos pleiteados. As audiências de conciliação são um mecanismo de solução de conflitos com o aval das partes e segue um rito diferente de uma audiência de instrução, como explica essa advogada. Na audiência de conciliação é uma tentativa entre as partes e o conciliador ou conciliadores de resolver o litígio ali. Oportuniza as partes que são ouvidas pelo conciliador em conjunto ou separadamente para tentar uma melhor situação, uma melhor solução para o litígio. Não tendo a conciliação sendo frustrada, o processo segue seu rito normal. Baseada nos princípios da legalidade, do acesso à justiça e da vedação às decisões surpresas, a terceira turma do STJ determinou o prosseguimento da ação de alimentos, que havia sido arquivada depois do autor faltar à audiência de conciliação. O juiz de primeiro grau entendeu que a ausência seria equivalente ao abandono de causa e determinou a extinção sem resolução de mérito. Mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou que a consequência jurídica adequada seria o arquivamento e não a extinção do processo. O autor da ação recorreu ao STJ. A ministra relatora, Nancy Andrigue, explicou que o Tribunal Estadual instituiu o Programa de Incentivo de Conciliação, mas destacou que o procedimento é diferente daquele previsto pela Lei de Alimentos, a 5.478, que estabelece que o réu deve ser citado para a realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento, com tempo suficiente, inclusive, para apresentar a sua contestação. Caso não haja acordo entre as partes, será dada sequência à fase instrutória. Você não comparecer a uma audiência de conciliação, não há previsão legal de penalidades, bem como não significa que você está desistindo dos alimentos pleiteados. Em seu voto, a ministra considerou a diferença entre os ritos previstos na lei e na norma interna da Corte Estadual, e que, portanto, a ausência do autor demonstra o seu desinteresse por conciliar, mas não pelos alimentos pleiteados na petição inicial, e por isso, não pode ser decretado o arquivamento do processo. A turma acolheu o recurso especial e a ação voltará para prosseguimento em primeira instância. Ministros do STJ e juristas de todo o Brasil se reuniram durante dois dias para a segunda jornada de Direito Civil. O evento foi organizado pelo Conselho da Justiça Federal e tem o objetivo de padronizar as interpretações do Código Vigente. No evento, juristas debateram especialmente o Código de Processo Civil em vigor e as aplicações da norma. Os trabalhos da jornada foram iniciados pelo presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha. O Código de Processo Civil teve uma reforma recente e nós precisamos estabelecer os melhores meios, os melhores métodos de interpretá-la para que a gente possa ter uma justiça ágil, séria, para que nós possamos cumprir o mandamento constitucional de um processo que tenha uma duração razoável. Durante dois dias, ministros e magistrados de outras instâncias debateram formas de padronizar interpretações sobre o Código e a adequação às inovações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais. O coordenador-geral do evento, ministro Raul Araújo, destacou que o momento das análises e estudos é oportuno e uma forma de avançar na qualidade da prestação jurisdicional. Nessa reunião, esse encontro propicia naturalmente que grandes soluções sejam encontradas. Os trabalhos foram divididos em cinco comissões que vão tratar da parte geral do direito processual, tutela provisória e procedimentos especiais, recursos e precedentes judiciais e execução e cumprimento de sentença. O coordenador científico da segunda jornada de direito processual civil, ministro Mauro Campibel Marques, defende que as discussões entre especialistas do direito trazem avanços significativos para o funcionamento da justiça. Nós esperamos que saiam enunciados aqui, que estruturados, enfim, cientificamente aprovados aqui na jornada e que servirão de balizamento para as decisões do Superior Tribunal de Justiça. O estado do Amazonas foi condenado a pagar indenização no valor de 30 salários mínimos à mãe de duas crianças que aguardou por dois anos e meio pelo julgamento de ação de alimentos. Para o relator do caso no STJ, ministro Og Fernandes, ficou evidente a responsabilidade civil do estado pela inaceitável morosidade da justiça. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, indeferiu o pedido de eliminar em habeas corpus do ex-governador Beto Richa do Paraná. Beto Richa é candidato ao Senado nestas eleições e responde pelas acusações de crimes supostamente cometidos quando ele era chefe do Executivo do Paraná. E a ministra Laurita Vaz também negou ao ex-governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho, a concessão de eliminar que lhe garantia ficar em liberdade até o julgamento de recurso contra a condenação criminal imposta pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Garotinho, que é novamente candidato ao governo do Rio, foi condenado a quatro anos e seis meses de reclusão. E o STJ Notícias termina aqui. Na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanha o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Obrigado e eu te vejo na próxima semana. Tchau! Tchau! Tchau!